Perdoa o peito, invade a alma, não dá pra negar É a mais subida inspiração que o Criador E o sonho em suas mãos voou É o amor, é o amor, eu quero Viver romances proibidos Doce perigo que desperta o sentido Quando dispara o incestado coração Se a alma eternizar Vai muito a deitação Quando os sentimentos te levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade e proteção Quando os sentimentos te levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade e proteção É a mais subida É renomecer sem tropeiras Nem mesmo barreiras Não nos separar Se a vida impida a arte Uma doce ilusão Eu sou o olhar que te encontra pelas ruas O acorde que sempre usa luz da lua Sou o canto que ecoa perdoar E seu enlouquecer será de tanta alma Vai arrepiar Vai arrepiar, abre seu coração Vem se apaixonar, responde a emoção O sentimento que arrasa continua Canta! Canta, campeões Vai arrepiar, abre seu coração Vem se apaixonar, responde a emoção O sentimento que arrasa continua Canta, campeões Canta, campeões Canta, campeões E o que é, vai! O que é Esse aperto no peito Embate a alma Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Não dá praратa Não dá pra ganhar 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 É Se a vida impida, samo É da governança Quanto que paro Hora de apagar É a liberdade de poder sonhar É, mas não existe, hein? É, não existe, nem fronteiras E mesmo baleiras vão nos separar Se a vida imita a arte Uma doce noção Vou lembrar Eu sou, eu sou O olhar que te encontra pelas ruas O acorde que senta luz da lua Sou canto que recoa pelo ar E se eu enlouquecer, será de tanto Vai subir, vai subir Vai arrepiar, abre seu coração Vem se apaixonar, descontir de emoção O sentimento que amarras Canta! Canta, campeões Vai arrepiar, abre seu coração Vem se apaixonar, descontir de emoção O sentimento que amarras a multidão Canta, campeões E o que é? O que é? Ele se apertou no peito Vem vai te amar, não dá pra negar Não dá pra mulher Não vai subir, me inspiração de um criador E o sonho em suas forças volou É o amor, é o amor Eu quero viver romances proibidos Doce perigo que desperta o sentido É o amor, é o amor O ideal, chama que ninguém pode apagar É a liberdade que poder sonhar É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor Quero ouvir vocês, vai! Vai arrepiar, abre seu coração Vem se apaixonar, esconde a emoção Um sentimento que abraça a motivação Alô, Paulo Barros! Alô, Paulo Barros! Pode chorar, pode chorar Essa é a sua gaviões Essa é a gaviões, campeão O sentimento que abraça a motivação Canta! Canta, gaviões O que é? Esse aberto no peito Que bate a alma Não dá pra errar É a mais sublime inspiração de um criador E o sonho em suas mãos voltou É o amor, é o amor Eu quero viver romances proibidos Doce delírio que libertam os sentidos Quando dispara o incessado coração Se a alma eternizar Vai no igualdade Quantos sentimentos que levam a luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos que levam a luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar É, mas não existem É, mas não existem fronteiras E mesmo barreiras Vamos separar Se a vida imita Uma doce ilusão Eu sou o olhar que te encontra pelas ruas Uma quase que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer será de tanto Quero ouvir mais Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que amava a multidão Canta caminhões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que amava a multidão Canta caminhões E o que é O que é Esse aperto no peito Invade a alma Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar É, mas o milho Espitação do criador E o sonho em suas mãos Rolou É o amor, é o amor Eu quero Viver romances proibidos Todos os delitos Despercam os sentidos Todos os disparos O incensar do coração Se apertevizar Vai muito além Quantos sentimentos Me levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade De poder sonhar Quantos sentimentos Me levam A luta por o ideal Chama que ninguém Ouve apagar É a liberdade De poder sonhar Mas não existe É, não existe Nem confeiras Nem pensou barreiras Vamos separar Se a vida Invita a arte Numa doce ilusão Eu sou, eu sou O olhar que te conta Pelas ruas O acorde que senta Os alunos da lua Só um canto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer Será de tanto Vamos lá Vamos lá Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção O sentimento Cria a raça Multidões Canta Para aviões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção O sentimento Cria a raça Multidões Canta Para aviões O que é Esse aperto no peito Embade a alma Não dá pra negar É A mais super inspiração De um criador E o sonho em suas mãos voltou É o amor Eu quero Viver robôs Explodir-nos Doce carinho Que desperta os sentidos Doce disparo Incessado Coração Se a raça É o que tem Enxar Vai do seu além Da razão O que o sentimento Te levam A luta Por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade E o poder sonhar O que o sentimento Te levam A luta Por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade De poder sonhar É, mas não resistem É, não resistem Fronteiras E nem suas barreiras Vamos separar Se a vida Em vida Ache Uma doce ilusão Ei Vou ver, mulher Vai lá Ei, eu sou Eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas O amor que te seduz A luz da lua Sou o canto que ecoa A ferroar E se eu enlouquecer Será de trânsito Quero ouvir Quero ouvir, vai Vai arrepiar Abre seu coração Vem se apaixonar É, por dia de emoção O sentimento Que amava Um e dois Canta, caminhões Vai arrepiar Abre seu coração Vem se apaixonar É, por dia de emoção O sentimento Que amava Um e dois Canta, caminhões E o que é, boy O que é Esse apertou no peito E bate a lá Não dá pra negar Não dá pra pé A mais sobrevividação De um criador E o sonho Em suas mãos Vou É o amor É o amor Eu quero Que teu amor Se expor E dito Doce delírio Que desperta os sentidos Quanto dispara o insensato Coração Se arrepender Vem se apaixonar Vai muito além da razão Quantos sentimentos Que levam A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade E o poder são tantos Quantos sentimentos Que levam A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade E o poder são tantos É, mas não existe É, não existem fronteiras E mesmo barreiras Vão nos separar Se a vida imita a arte De uma doce ilusão O poder olhar Eu sou, eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas Uma doce que seduz A luz da lua Só o canto que ecoa Pelo ar E se eu entonquecer Será de tanta amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Descordinho de emoção O sentimento Que abraça a multidão Canta Canta campeões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Descordinho de emoção O sentimento Que abraça a multidão Canta campeões Oi, eu falei o que é, vai O que é Deixa ver o momento Que bate a alma Não dá pra melhor É A mais sublime inspiração Do que é dor E o sonho em sua dor É o amor, é o amor Eu quero Viver romances Proibidos Doce ilusão Que desperta o sentido Quando me paro A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade Que poder sonhar O que é O sentimento Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade Que poder sonhar Mas não existem É Não existem Fronteiras Nem mesmo barreiras Outro separar Se a vida E me traste Com a dor De ilusão Vou mergulhar Eu sou Eu sou Eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas Uma dose Que cedo Saúde Da luta Sou O canto Que errou Aferroar E se eu Enlouquecer Será de tão Quero ouvir vocês Olha lá Só você Só você Vem se apaixonar Esclare de emoção O sentimento Que arrasta Canta Gaviões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Esclare de emoção O sentimento Que arrasta Canta Canta Gaviões O que é O que é Esse Apertou No peito Invade a alma Não dá pra Nenhar É A mais subliminação De um criador Dos sonhos Suas Confundou É o amor É o amor Que eu quero E ter romances Proibidos Doce Delírio Que desperta Os sentidos Quantos para o insensato Coração Se a alma eternizar Vai muito além Quanto sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode afastar É a liberdade Que eu penso Quantos sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Que festa linda 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 É Mas não existem É Não existem Fronteiras E mesmo barreiras Vão nos separar Se abrir na limita Uma doce ilusão Uma doce ilusão E arrasta-se ilusão E arrasta-se ilusão E arrasta-se ilusão E arrasta-se ilusão Vai arrepiado no seu coração Vem se apaixonar Depois de emoção O sentimento Que arrasta-se ilusão É É A mais suprima inspiração Que o criador E o sonho Em sua razão Fogou É o amor É o amor Eu quero Viver romances Proibidos Doce delírio Que desperta O sentido Doce ilusão Quando dispara O licença Do coração Já ao eternizar Vai Muito além Da razão Quanto sentimento Que levam A luta Por o ideal Chama que ninguém Obre e apagar É a liberdade De poder Só Quanto sentimento Que levam A luta Por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade De poder Só É Mas não existem É Não existem Troteiras Nem mesmo Barreiras Vamos separar Se a vida É imidade Uma doce ilusão Eu sou O olhar Que te encontra Pelas ruas O amor De 500 anos A lua Sou o canto Que levou A perdoar E seu enlouquecer Será de tanta arma Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que amar Somos de dois Cantar O que é O que é Esse aperto no peito Que bate a alma Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra A dor E o sonho Que o sonho Sua 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 É o amor É o amor Eu quero Eu quero Que derrubar Se escolhidos Doce milho Que desperta O sentido Quando te falo Incessado O coração Se abre Vai arrepiar Vai arrepiar Vai arrepiar Onde o sentimento Que lembrou A luta Por o ideal Chama Que ninguém Pode apagar É a liberdade De poder São outros Onde o sentimento Que lembrou A luta Por o ideal Chama Que ninguém Pode apagar É a liberdade De poder É Mas não existem É Não existem Com beiras Nem mesmo Badeiras Vamos separar Se a vida Imita Chegando Uma doce ilusão Ô Vem Eu sou O olhar Que te encontra Pelas ruas Uma voz Que serviu A luz Da lua Sou o canto Que ecoa A perdoar E se eu Me convencer Será de canto Vai subir Vai lá Vai arrepiar O seu coração Vem se apaixonar É fome de emoção Do sentimento Que amarrá É o amor 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 Quando dispara o incêndio no coração Se a pertença vai de uma negação Quando os sentimentos me levam A luta por o ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade e o poder sonhar Quando os sentimentos me levam A luta por o ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade e o poder sonhar É, mas não existe É, não existem proteínas E mesmo barreiras vão nos separar Se a vida e a vida age De uma doce noção Eu sou, eu sou O olhar que te encontra pelas ruas Uma dose que senta os alunos da lua Sou o canto que ecoa perdoar E se eu enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar no seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento que amarras Canta, campeões Vai arrepiar no seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento que amarras Onde dois Campada, campeões E o que é O que é Esse aperto no peito Que bate a alma Não dá pra negar Não dá pra ver A mais sublime inspiração de um criador E o sonho em suas louvor É o amor, é o amor Eu quero viver romances Proibidos Doce que vivo Espera o sentido Vamos para o incessado Coração Se a alma eternizar Vai me comentar Outros sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade que aconteça 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 E mesmo barreiras Vamos separar Se a vida invita a ativa Com a doce ilusão Eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas O amor de que sempre usa A luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E se eu me enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que arrasou Canta, Gabiões Canta, Gabiões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que arrasou Canta, Gabiões Canta, Gabiões Eu falei o que é, vai O que é O chapéu no peito Invade a alma Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Doce delírio Que desperta O sentimento Doce para o incensado O coração Se a alma Eterrizar Vai do planeta Outros sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade O pessoal Outros sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama Chama Que ninguém Pode apagar É a liberdade O pessoal É, mas eu mesmo E tem E não desce Sem fronteiras Sem mesmo Pareiras Vamos separar Se a vida Invita Chega Com uma doce ilusão Eu sou Eu sou O olhar Que te encontra Pelas ruas O acorde Que seduz A luz Da lua Sou O canto Que chegou Atenuar E seu enlouquecer Será de tanto Amar Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção O sentimento Que arrasta os dois Cantar Campeões Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Explodir de emoção O sentimento Que arrasta os dois Cantar Campeões Onde eu falei O que é O que é Esse aperto O tempo Que bate a alma Não dá pra negar É Talvez o brilho Espiração Que arraste o brilho Que arraste o brilho Que arraste o brilho Que arraste o brilho É o amor Chama de ninguém Pode apagar É a liberdade De pobreza Quantos Quantos sentimentos Que levam A luta por um ideal Chama de ninguém Pode apagar É a liberdade De pobreza É Mas não existem É Não existem fronteiras Nem mesmo barreiras Vamos separar Se a vida E vida A arte Uma doce noção Vão vergonha Eu sou Eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas O acorde que segue Usa luz da luta Lula Sou canto Que ecoa Pelo ar E seu enlouquecer Será de canto Vai subir Vamos lá Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Respondir de emoção O sentimento Que abraça a multidão Canta, gabiões Canta, gabiões Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Respondir de emoção O sentimento Que abraça a multidão Canta, gabiões Já falei o que é Vai O que é Esse aperto no peito Que bate a alma Não dá pra negar Não dá pra É A mais sublime A mais sublime vida São do criador Que o sonho Suas mãos Voltou É o amor É o amor Eu quero Que derrubasse Escovidos Doce milho Que desperta O sentimento Quanto dispara O insensato Coração Se arrepender Já vai Vai Me comenta Mas Quantos sentimentos Me levam A luta Por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade E o preço Quantos sentimentos Me levam A luta Por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade E o preço É Mas não existem É Não existem Fronteiras Nem mesmo barreiras Vamos nos separar Se a vida Imita a arte Uma doce ilusão Eu sou Eu sou O olhar de ti Contra pelas uvas O aguarde que seduz A luz da lua Sou o canto Que é povo Aternoar E se eu me enlouquecer Será de tanto Aba Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção O sentimento Que arrasta Lutidões Canta O que é O que é Esse aberto no peito Que bate a alma Não dá pra negar Não dá Não dá Não dá Há mais uma inspiração De um criador E um sonho Em suas mãos É o amor É o amor É o amor É o amor Eu quero Viver romances Proibidos Doce milírio Que desperta os sentidos Doce disparo Incessado coração Se ao eternizar Vai nos planetas O quanto sentimento Que levou A luta por um ideal Chama de ninguém Pode apagar É a liberdade De poder São outros Quantos sentimentos Que levam A luta por um ideal Chama de ninguém Pode apagar É a liberdade De poder São outros É, mas não existem É, mas não existem Conteiras Que mesmo barreiras Vão nos separar Se a vida Em vida Há de uma Doce ilusão Valer, mulher Valar É, eu sou Eu sou O olhar Que se encontra Pelas ruas O acorde Que cedo A luz da lua Sou o canto Que ecoa Pelo ar E seu enlouquecer Será de tanto Amar Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção Do sentimento Que amassamos de dois Canta Canta campeões Vai arrepiar Abra o seu coração Vem se apaixonar Desplodir de emoção Do sentimento Que amassamos de dois Canta campeões Olha, eu falei o que é Vai O que é Esse aperto no peito Que vale a alma Não dá pra negar Não dá pra É A mais sublime Estiração de um criador Que o sonho Sua, 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 flor É o amor É o amor Eu quero Viver romances Proibidos Doce perigo Que desperta o sentimento Do afim Para o incensado O coração Se a alma Eterrizar Vai Mundo a deira Quantos sentimento Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade De progressão É a liberdade Olha, velha guarda Olha, velha guarda É manhã E sem fronteiras O primeiro Com barreiras Vamos nos separar Se a vida Imita A arte Uma doce no sul Só mergulhar Eu sou O olhar Que te encontra Pelas ruas O aguarde Que seduz A luz A lua Só o canto Que ecoa Pelo ar E seu inútecer Será de tanta Amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Com o sentido de emoção Com o sentimento Que arrasa Canta 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 Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Com o sentido de emoção Com o sentimento Canta Canta Minhas crianças Canta 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 O que é Esse aperto no peito Que guarde a alma Não dá pra negar É A mais sublime inspiração De um criador Que o sonho Em suas mãos voltou Eu quero Que derram Alvances proibidos Doce delírio Que desperta Os sentidos Banco de faro Incessado Canta 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 E ao desprezado Vem se apaixonar Daí muito além da razão Outros sentimentos Que levam A luta por o ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade que poder são outros Outros sentimentos que levam A luta por o ideal Chama que ninguém pode apagar É, mas não existem fronteiras Nem mesmo barreiras vão nos separar Se a vida imita a arte Numa dor se noção não tem Eu sou, eu sou O olhar que te encontra pelas ruas O amor de que segue os lados da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer será de tanto ao ar Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento e a nossa multidão Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento e a nossa multidão O sentimento e a nossa multidão Vai arrepiar, abre o seu coração Vai arrepiar, abre o seu coração Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção É o amor, é o amor Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento e a nossa multidão Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento e a nossa multidão Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção É a mais sublime inspiração Que um criador E um sonho em suas mãos volou É o amor, é o amor Eu quero que tenham voces proibidos Doce terrível que desperta o sentido Quando dispara o incensato coração Se a alma eternizar Vai muito além Vem nos sentimentos que levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de proteção Quantos sentimentos que levam A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de proteção É, mas não existem É, não existem proteínas Nem mesmo barreiras Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção Vem se apaixonar, explodir de emoção Doce terrível que desperta o sentido Doce terrível que desperta o sentido Quando dispara o incensato coração Se a alma eternizar Se a alma eternizar Vai muito além da razão Quantos sentimentos que levam A luta por um ideal A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de proteção É, mas não existe É, não existem proteínas Nem mesmo barreiras Vamos separar Se a vida em vida A arte com uma doce ilusão Oê, mulher, olha lá! Eu sou, eu sou O olhar que te encontra Pelas ruas O agote que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento Que arrasa multidões Canta caminhões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar, explodir de emoção O sentimento Que arrasa multidões Canta caminhões Olha, eu falei o que é O que é Eu saber no vento Que bate na alma Não dá pra negar É A mais sublime inspiração do criador Dos sonhos, suas mãos rolou É o amor, é o amor Quero viver romances Toledidos Doce delírio que descreta O sentimento Quando dispara o incensado coração Se a alma em vez Usar Vai O pai tem razão Quantos sentimentos Elevam A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade É a liberdade É a liberdade Será de tanto Quero ouvir Quero ouvir Vem se apaixonar Que bate na alma Não dá pra negar É a liberdade 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 Se a vida É a liberdade 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 Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, escondido de emoção O sentimento que a nossa multidão Canta, caminhões O que é esse aperto no peito? Tem bar de alma, não dá pra negar Não dá pra ver Não vai subir a inspiração de um criador Que os sonhos voam se fornecer Alô Fiel, Alô Fiel, Melissa Maria Fiel, Namastê, o Fregatia do Ó Viver romântico, a subida do bom é diferente Doce perigo que descança os sentidos Quando disparo e cessar do coração Se a alma é perversa Vai me cadena Quantos sentimentos me levam A luta por um ideal A luta por um ideal A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade por pessoa É, não existem problemas E mesmo barreiras vão nos separar A luta por um ideal A luta por um ideal A luta por um ideal O sentimento que arrasta a multidão Canta, campeões Canta, campeões A luta por um ideal A luta por um ideal A luta por um ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade por pessoa É a liberdade por pessoa É, mas não existem É, mas não existem É, mas não existem É, mas nem mesmo barreiras vão nos separar Se a vida imita a arte numa doce ilusão Vou me lembrar Eu sou, eu sou O olhar que te encontra pelas ruas O acorde que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E se eu me enlouquecer Será diferente Quero ouvir Quero ouvir, bora lá Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Exposir de emoção O sentimento Que iria arrastar Um de dois Canta, campeões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar Exposir de emoção O sentimento Que iria arrastar Um de dois Canta, campeões Olha, fala aí o que é O que é Esse aperto no peito Me bate a alma Não dá pra negar É Abre o seu brilho Inspiração De um criador Do sonho Suas mãos Voltou É o amor É o amor Que eu quero Viver romances Proibidos Doce ferido Que desperta O sentido Quanto me para O incensado Coração Se a alma É o amor Vai arrastar Quanto sentimento Obrigado Vem olha Alô 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 Alô